Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa TEMOV, temas emergentes em movimento. O que TEMOV? Boa noite, está começando mais um TEMOV, temas emergentes em movimento. Boa noite, eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM e junto com o professor Clayton Hillig apresentaremos o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa TEMOV, temas emergentes em movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à PROGRADE, pró-reitoria de graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e outros convidados. Hoje a nossa conversa é com a educadora Esther Grossi. Esther Grossi nasceu em Santa Maria, no dia 24 de abril de 1936, na rua Silva Jardim, nona filha de Adolfo Pilar da Silva e de Alice Moraes Xavier. O mais importante desse dia é que seu pai ficou maravilhado com seu nascimento, encantado pelo fato de ser pai de mais uma menina, a quarta, depois de Célia, de Maria e de Alice. Esse acolhimento representou para Esther a garantia de um enorme lugar na existência desse mundo, que segundo ela até hoje ilumina seu olhar, mesmo seu pai tendo falecido em 1941, no dia 6 de janeiro, ela ainda não tendo cinco anos. Estudou com muito orgulho na escola Olavo Bilac, até o primeiro ano do curso científico. Os dois últimos anos desse curso fez no Colégio Manuel Ribas, recém-criado. Como em Santa Maria não havia ainda curso universitário de matemática, ela o realizou na PUC de Porto Alegre, quando conheceu o Sérgio Pila Grossi, com quem se casou e teve quatro filhos. Em 1964, ingressou no ensino público do estado do Rio Grande do Sul, como professora do Colégio Pio XII, em Porto Alegre, depois de ter se atualizado a respeito do ensino de matemática em curso sobre a matemática moderna, com Oswaldo San Jorge. Pioneirando com ousadia, aplicou em classes experimentais do Colégio Pio XII, novidades da matemática moderna, o que a levou ao Instituto de Educação General Flores da Cunha, como convidada a formar professoras nesse novo rumo do ensino de matemática. Em outubro de 1968, ela foi a Paris, especializar-se em didática da matemática. De lá, voltando, com mais de 49 colegas, fundaram o GEEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia da Pesquisa e Ação. Dez anos depois, ela voltou a Paris, onde, após cinco anos de preparação de sua tese, doutorou-se em Psicologia Cognitiva, sob a orientação científica de Gerard Vergnal, o eminente elaborador da teoria dos campos conceituais. De volta ao Brasil, sempre pesquisando com colegas do GEEMPA, foi secretária de Educação de Porto Alegre, na gestão de Olívio Dutra. Dois anos depois, eleita deputada federal, exerceu seu mandato por oito anos. Nesse período, atuou na formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foi autora do Fundef, dentre outros projetos, foi responsável pela Lei 10.639 de 2003, que inclui no Currículo Oficial dos Estabelecimentos de Ensino Básico da Rede Pública e Privada, a obrigatoriedade do estudo da temática História e Cultura Afro-Brasileira. E também foi autora da Lei das Bibliotecas Escolares, como presidente da Comissão de Educação daquela Câmara. Aconselhada sabiamente por sua filha, a antropóloga Miriam Grossi não voltou a se candidatar para a Câmara dos Deputados, a fim de aproveitar sua sólida formação como especialista sobre aprendizagem, tão necessária ao ensino do Brasil e do mundo. Face às imensas e profundas lacunas da alfabetização, o GEEMPA, comprometido com a melhoria das aprendizagens de alunos de escolas públicas, de classes populares, voltou-se prioritariamente para projetos de alfabetização. Professor Ester, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, professora. Eu me sinto bem-vinda. Você está dando uma entrevista para a minha cidade, a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, cresci, cresci muito feliz, cresci muito bem. Sem dúvida, professora, é um grande orgulho para a nossa cidade também. É um orgulho de retribuir, né? Vamos lá. Professor Ester, nós temos uma pergunta que fazemos a todos os nossos entrevistados. É o que dá título ao nosso programa. Então, professor Ester, o que te move? Eu diria que duas coisas me movem. Uma é a minha família. Desde pequena, como meu pai, ele era um paizão, eu dizia que era um pai maternal, ele que negociava com a minha mãe para que ela engravidasse. Eu, desde pequena, a minha mãe conta que eu só brincava sempre que eu tinha filho. Eu era capaz de pegar um recanzil que a gente enchia na canga do boi e botava um paninho em volta e deitava na minha cama como se fosse um bebê. E um dia ela estava contando, já estava grandinha, que eu sempre sonhava de ter filhos. E eu, já grandinha, reiterei que continuava querendo isso. Então, para mim, ter filhos era uma coisa essencial. Eu tive quatro filhos e a segunda coisa que me move é o que eu acabei me especializando, que são as ciências do aprender. Como é que a gente aprende e, portanto, como é que a gente ensina. E isso absolutamente me fascina. Por exemplo, terça-feira que vem, eu começo um curso. Esse programa vai ser apresentado depois desse dia que eu estou me referindo. Um curso sobre, que se chama Alfabetizando, com muita ciência e com carinho. e que já tem uma centena de inscritos de todo o Brasil e da Colômbia. E o que que... Enquanto eu preparo o curso, eu aprendo, eu também aprendo, e eu me sinto muitíssimo feliz. Então, é isso que me leva a sonhar com viver 115 anos, porque eu sei que a estrutura que eu construí de pensamento, ela ainda é pouco conhecida. Tanto que agora vamos fundar uma fundação Estéreo Pilar Grossi, para justamente consolidar e até socializar muitas das elaborações. Claro que, em absoluto, eu fiz sozinha. Eu participo de uma escola de pensamento internacional. E, particularmente, a pessoa que foi meu diretor de estudos, o Gerard, ele era a pessoa que conhecia, que faleceu a 6 de junho do ano passado, ele era a pessoa que mais entendia de como se aprende. E com ideias absolutamente revolucionárias, maravilhosas. Então, lógico, eu sou uma apaixonada por isso, mas, ao mesmo tempo, uma apaixonada pela minha família. Professor Estéreo, a senhora está com 86 anos. E eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho dessa sua trajetória como educadora, nesses 86 anos. É interessante o seguinte, eu, quando eu estava no Lavo Bilac, e estava no curso científico, eu tinha, era meu professor de química, um médico, a doutora Servi Vieiro. E eu penso que eu gostei da química porque por trás tinha esse médico. Então, eu queria estudar medicina. Mas eu tinha um namorado, que era um colega da mesma série do científico, e ele, naqueles idos tempos, me disse que, era uma pena, mas que a medicina não era própria para a mulher, mas a dona Maria Rote, por exemplo, que eu falei que antes estávamos conversando, que era diretora, ela me via como uma professora. E ela dizia, Estéreo, tu tem que ser professora, tu tem estudo para ser professora. Dizia, não, vou ser médica, não vou ser médica. Mas aí, esse namorado me dissuadiu de ser médica, e aí, então, eu escolhi que eu ia estudar química. Mas eu vim para Porto Alegre e, ao invés de fazer estimular só para química, eu fiz o estimular de química na Universidade Federal e fiz o estimular para matemática na Universidade, na PUC. E, claro, eu tive uma professora de matemática maravilhosa também, também, que foi a dona Irma Peroni, uma italiana, né, e que era fantástica, a dona Irma. E, bom, aí o que aconteceu? Passei nos dois vestibulares, mas química tinha apenas dois alunos, eu e outro. E eu imaginei, mas como que eu vou passar quatro anos só com um colega? Isso vai ser insuportável, né? E na matemática tinha 26 colegas, nós éramos 27. Aí, eu vou fazer matemática, não vou aguentar fazer química, né? E eu acho que, realmente, eu acertei, eu acertei ao fazer essa, tomar essa decisão, porque, realmente, a matemática é uma ciência esplêndida, maravilhosa, né? E aí, então, eu, enquanto estava estudando, que pertencia à Juventude Universitária Católica, conheci o Sérgio. E namoramos, noivamos e casamos enquanto eu estava estudando. E ele já era médico. E aí, o nosso contrato de casamento é que eu ia ter um monte de filhos e que eu ia ficar cuidando das crianças em casa, e que ele dava conta de sustentar a família. Mas eu tive dois filhos e não engravidava mais. E aí, quando o segundo foi para a escola, na manhã, ou ao meio-dia do dia que ele foi para a escola, eu disse para o Sérgio, Sérgio, o que eu vou ficar fazendo em casa agora, né? Os dois na escola. E ele era médico dos filhos do Ayrton Vargas, que era secretário da Educação. E aí, ele disse, quer que eu fale com o Ayrton? Ele não tinha concurso naquele tempo, né? Para ver se teria uma possibilidade de destruir esse... Eu quero, eu quero. Ele logo falou com o Ayrton, e o Ayrton disse, se tiver uma direção de escola que precisar de uma professora de matemática e a essa escola me comunicar, ela vai ser nomeada. Acontece que, justamente, o Pio XII estava faltando uma professora de matemática. E a diretora era a Lídia Fonseca, que também era na Lídia de Santa Maria. E aí a Lídia avisou a secretaria que precisava de uma professora de matemática e imediatamente eu entrei a adicionar. e nunca mais nos lembrando do tal do contrato aquele, né? Nunca mais. Porque depois disso, eu tive mais dois filhos. Mas um eu perdi com 15 horas, foi uma experiência muitíssimo marcante na nossa vida. Tão marcante que o Sérgio, que era pediatra, fomos estudar em Paris e ele se especializou em neonatologia. Mas, no momento, nós não demos conta que ele estava se especializando porque sabia o que é a dor de perda de um filho recém-nascido. Apareceu com 15 horas, né? E depois, eu, felizmente, tive o Gabriel dois anos depois desse aparecimento. Então, eu fiquei com os meus quatro filhos, três aqui e um no céu, né? Mas aí, ele bebeu. Quando o Gabriel nasceu, a minha sogra, que era uma mulher fantástica, quando ele estava grávida, ele disse, bem, eu agora vou parar de trabalhar porque eu vou cuidar do Lelê, né? Que vai nascer. Ela disse, não, não, Estrela, não faz isso. Deixa que eu cuido, né? Então, eu trabalhava só de manhã no Instituto de Educação e a minha sogra e o meu sogro moravam bem próximo do Instituto. Então, eu levava o Gabriel de manhã para ela e ela ficava com ele toda manhã. Quando eu terminava de trabalhar, pegávamos o Gabriel e viemos para casa. Porque ela disse, não, é muito importante que uma mulher trabalhe isso porque é lindo de saber de uma pessoa que hoje estaria com cento e tantos anos, né? Se estivesse... mas, então, isso aí me estruturou como professora e, além disso, como uma professora com muita gratuidade, porque eu não fui ser, porque era indispensável para a minha sobrevivência. eu fui porque estava vagal, né? Eu tinha o que fazer e depois a minha sogra sustentou o meu trabalho, mesmo depois de ter mais o Gabriel. E a partir daí, por exemplo, eu fiz o meu doutorado e o mestrado, né? sem ser professora universitária. E, quando eu voltei do doutorado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul queria fazer um concurso para que eu entrasse para ser professora da universidade. E, como nós já tínhamos fundado o GEAMPA, nós chegamos à conclusão que, no GEAMPA, eu poderia exercer com mais eficácia aquilo que eu pretendia e acho que acertei, né? Então, eu nunca fui professor universitário. Então, a minha tese, eu levei cinco anos fazendo a tese, porque, todas essas, no intervalo, eu fui candidata a vice-presidente do CEPERS, do Sindicato dos Professores. E, como o Gerard, meu orientador de tese, era um militante, ele conseguiu que a Universidade de Paris me concedesse mais tempo, porque, claro, fazendo política, eu não podia fazer um trabalho de campo como eu fiz em duas escolas. No 1º de maio, onde estava a dona Maria Rotti como diretora, e no Cândido Godói. Eram quatro turmas que eu trabalhei, de sexto, de sétimo, de oitavo ano, de ensino fundamental, e um ano do ensino médio. E aí, então, ele conseguiu mais um prazo, e eu fiz a tese sobre, olhem só, sobre o teorema fundamental do livro sétimo de Euclides, que, segundo o Piaget, é, digamos, o que pode melhor estruturar o raciocínio de uma pessoa. e tenho a honra de ver que o Gerard, que orientou mais de 80 teses, dizia que a minha tese foi a vida da vida dele, foi a tese da vida dele, porque eu realmente, eu fiz, porque eu queria aprender, eu não fiz para ter um título, eu fiz para ter um título, eu queria compreender, e não tive todo esse tempo para fazer a tese, a tese, e, além disso, eu fiz, já como um profissional, porque eu fiz, eu defendi a minha tese com 45 anos, né, e o GEMPA já estava fundado, e a gente, e tem mais uma, o GEMPA já tinha optado por trabalhar com alfabetização, então, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer uma tese em matemática, eu trabalhava no GEMPA em alfabetização, mas como Regílio do Adil, uma grande pensadora francesa, diz que a gente aprende melhor num jogo de quadros, não fazendo só uma coisa, fazendo duas coisas, né, eu, depois, o Vasco Prado, como meu grande amigo, nosso artista, fez a capa da minha tese como uma porta entreaberta, então, ele disse que é porque acabei super me especializando na alfabetização, que é o que eu faço agora, mas a partir da matemática, né, então, a matemática entreabriu a porta para eu fazer uma super especialização na ciência do aprender, né. Nos fale um pouco mais sobre o GEMPA, como surgiu, quais são as atividades que estão em andamento hoje, mas, principalmente, qual é essa trajetória, como surgiu esse grande grupo? O GEMPA é uma criança, com 52 anos, né, o que se sabe é a ONG mais antiga do Brasil, né, mas que guarda uma grande juventude. E aqui que eu queria dizer para vocês uma coisa super importante, que eu vou trabalhar muito nesse curso. O GEMPA é jovem porque ele se renova. O que existe de mais provisório no mundo são os conhecimentos. Por quê? Porque conhecer é compreender a realidade. Como a realidade, ela é ampla e complexa e nós estamos engatinhando na sua compreensão, vejam bem, o surgimento da internet, né, é uma coisa fantástica e sabe-se Deus o que vem aí pela frente, né. Amanhã vem a 5G aqui para o Porto Alegre, né, e tal. Então, a ideia de que eu preciso estar sempre para aprender, mas eu tenho que contar o acontecido. a grande descoberta científica sobre a aprendizagem é de que memorizar é diferente de aprender. Memorizar é guardar na cabeça alguma coisa que é apresentada pronta de fora. Então, uma aula expositiva com uma, digamos, apresentação escrita ou gráfica no quadro, matemática, os professores usam muito o quadro, quadro meio, quadro verde, e memorizar aquilo. E eu sei desde o científico como os exames consistiam em acionar a memória, memória daquilo que estava nos livros. Então, eu me lembro como eu decorei de biologia os tipos de plantas. E aí, a memória, ela é transitória, ela não é permanente. Enquanto que um conhecimento, esse, quando a gente o constrói, ele é para toda a vida, para toda a vida. Por exemplo, eu digo para vocês o seguinte, quem, quando a gente conhece alguma coisa, quando, quem vem a mensagem, quando a gente adquire uma competência, uma competência, eu aprendo. Então, por exemplo, nós, quando pequenos, existem coisas fantásticas aí. Nós aprendemos uma língua. Olha, aprender uma língua, falar em uma determinada língua. Quem vai estudar uma língua depois de adulto sabe o quanto isso é difícil. Pois, e nós não aprendemos isso até os nossos três anos. e se nós aprendemos isso aí é porque quando nós aprendemos, nós nunca mais esquecemos. E outra coisa, as crianças são capazes de aprender mais de uma língua simultaneamente. foi o que aconteceu, por exemplo, com os meus filhos, sobretudo o Gabriel, que foi para Paris quando eu tinha um ano e meio. Quando ele voltou de lá com três anos, ele falava, claro, português e falava francês. E mas ele falava mesmo, falava e compreendia. Só que chegando aqui, um 15 dias depois, ele já se recusava até a falar francês. Quando falava, já misturava muito. a Miriam e o Alberto, os dois filhos mais velhos, lógico, a gente colocou na aliança francesa, mas o Gabriel não tinha como continuar estudando francês e a gente morreu de pena, porque sabia, sabia o quanto é importante saber uma língua. Com paciência, mas ele tinha três anos. Aí um ano depois, abre Jardim da Infância de francês na aliança francesa. Lógico, nós corremos e matriculamos o Gabriel, mas matriculamos para ele reaprender o francês. E pasmem, um mês depois que ele tinha aula duas vezes por semana, a madame Petini, que era a professora dele, nos chamou, a minha, o Sérgio, e disse, olha, eu nunca fui tão boa professora. esse menino faz um mês que está aqui e fala francês. Vou dizer, mostrar o que é aprender. Aprender é fechar um esquema, é fechar um sistema. E, quando eu fecho esse sistema, esse sistema é para sempre, é para sempre. Ele pode ficar até escondido no inconsciente por um tempo, mas ele, por exemplo, eu aprendi a dirigir quando eu já estava casada, com 21 anos, 22 e tal, e, mas depois eu fiquei secretária de educação e fiquei deputada e durante 20 anos eu não dirigi, não dirigi cara. Tinha sempre motorista, né? o meu motorista, eu estava numa casinha de campo que eu tenho lá em São Vicente do Sul e ele adoeceu gravemente. E, lógico, eu tinha que levá-lo para o hospital. Fazia 20 anos que eu não pisava no volante, não pisava nos pedais de um carro. Eu sentei no carro e levei a ele para o hospital. aí eu fiquei curiosa para saber se aqui em Porto Alegre eu ia também conseguir dirigir. Carinho estava dirigindo na estrada, na estrada é diferente, né? E São Vicente que é uma cidade pequena. Claro, cheguei aqui e percebi que eu não tinha perdido nada, né? E até hoje eu dirijo, né? Então, eu queria declarar, né? o quanto eu aprendi estudando, pesquisando, o que é aprender. Aprender não é memorizar. Memorizar é alguma coisa que passa. Aprender não passa nunca, nunca. Uma pessoa, por exemplo, que sabe, que aprendeu a ler, ela nunca esquece. Ela pode, durante o período, como o meu caso, passei 20 anos sem dirigir carro, quando foi preciso, eu sentei no volante e saí dirigindo, né? E por quê? Porque aquilo eu tinha aprendido. Eu não tinha memorizado uma informação. E, outra coisa, eu gostei desses dias da Valéria, que trabalha comigo, que é a nossa tesoureira do GEMPA, mas, sobretudo, ela é uma grande pesquisadora. Ela foi trabalhar com os indígenas, e ela vai fazer o doutorado dela sobre a alfabetização da indígena. E os indígenas, lá no Mato Grosso, de oito etnias, eles disseram para eles, não todas as etnias, as etnias têm bastante variedade, assim, mas algumas delas dizem que curam o Covid jogando o doente no rio. Aí a Valéria disse para eles, assim, gente, eu que não sei nadar, imagina se eu sou, vou me infectar dessa doença junto de vocês, né? E, aí ela perguntou para eles, será que se vocês me ensinarem, me explicarem como é que a gente nada, eu poderei ser jogada no rio e vou sair nadando? E todos os indígenas que eram 50, disseram, claro que não, não, a senhora tem que tentar, tem que ir para lá, explicação não vai adiantar. E algumas pessoas pensam que isso só vale para coisas, digamos assim, práticas físicas, não, isso vale para conhecimentos abstratos, eu tenho que começar realmente tateando, e aí eu diria que eu estudei muito Henri Valon, que foi um médico francês, não é, que foi companheiro de Piaget, e o Valon mostra que as primeiras aprendizagens eu só faço provocada por oportunidades que me levem a pensar, e se eu não fizer isso, não aprendo, não aprendo mesmo, né, e o Piaget que caracterizou também os invariantes operatórios, que são os primeiros passos de qualquer aprendizagem, por exemplo, para eu compreender o número, o número, a quantidade, eu tenho que perceber que a quantidade não varia padecendo transformações, quer dizer, esse cinco aqui, ele vale se ele está assim, se ele estiver assim, se ele estiver assim, continua cinco dedos, um invariante, quer dizer, ele não, ele se conserva apesar de transformações, né, então, os primeiros passos de toda aprendizagem, e eu queria dizer que eu fui três vezes a Genebra, indicada pelo Gerard, que foi orientando de Piaget, e quando eu chegava a Genebra, eu era super comparecada, eles me faziam um programa, eu passava uns 15 dias lá, aprendia mais do que quatro anos de universidade, e, porque era assim, eu estava fazendo o meu doutorado, eles diziam, como é que está a sua tese, o que é que tu queres estudar, e aí, eu chegava, por exemplo, com o Bárbara Linelder, que era um braço direito de Piaget, Estervão lá, como é que está a tua pesquisa? Ah, então, tu tens que conversar com o Vermilhos, porque ele que está, digamos, se especializando nessa área, né, e lá eu ia conversar com o R. Vermilhos, e ele me dizia, olha, eu acho que tu deves ler isso, mais isso, mais aquilo, vai na biblioteca, faz xerox, ou fica estudando lá nos livros, e depois volta aqui, volta aqui, para me dizer o que tu achaste e tal, né, e, numa das vezes que eu estava lá, eu fui mandada para fazer um, aplicar o método clínico numa escola com Valadão, como era o primeiro, Edith Valadão, era uma brasileira que era pesquisadora lá, e a Edith foi comigo, mas antes, quando eu estava saindo, eu ia dizer assim, não presta atenção no que o aluno diz, presta atenção no que ele faz, porque, nesse momento, ele não sabe falar do que ele está pensando ou do que ele está aprendendo, e porque é isso que tu vai pesquisar, ninguém aprende por explicação, ou ele constrói na experiência existencial, digamos assim, de oportunidades que eu faço pensar, ou não vai aprender, né, então, é isso que eu estou desafiada agora nesse curso, que nós vamos começar no dia 2 de agosto, né, é que por alfabetizar o geão passado, os professores do GEMPA sabem, tá, eu hoje, hoje, eu rompi um pouco com o meu isolamento e fui até a Vila, a Morro da Cruz, para entregar um caderno de atividades para os meus 18 alunos, que eu alfabetizei em 2019, tá, portanto, com 83 anos, eu fui alfabetizar 18 alunos que eram considerados os impossíveis de três escolas, não é, e que estavam, tinha uma menina que estava com 14 anos, 15, quando era minha aluna, uma haitiana, estava há sete anos na escola, não conhecia as vogais, não sabia o que era, aí eu, tá, pois em cinco meses eu alfabetizei a eles, né. Professora, eu vou lhe interromper um pouquinho, porque nós precisamos fazer um breve intervalo, vamos retornar rapidamente retomando esse assunto da alfabetização. Já voltamos. A CIDADE NO BRASILE Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje com a presença da educadora Esther Grossi. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora, a senhora falava sobre alunos com dificuldades de alfabetização. Quais são essas dificuldades? De que maneira elas devem ser enfrentadas? É ótimo. A sua pergunta é a seguinte. As dificuldades de alfabetização são as seguintes. Justamente, digamos assim, na perspectiva dessa compreensão valoniana de que a IDPAG, que os primeiros passos de toda aprendizagem, eles são operatórios, eles se fazem na ação, e que já existe conhecimento sem palavras. O que acontece? A alfabetização também começa assim. Só que os nossos filhos, os meus netos, vocês são mais jovens do que eu, quer dizer que eu também sou jovem, eles têm uma oportunidade de fazer esses primeiros passos da compreensão da escrita na família, em casa. Por quê? Porque a gente tem computador, a gente tem biblioteca, a gente tem papel, lápis, a gente tem jornal, a gente tem revistas, a gente compra produtos industrializados, a gente viaja, a gente vê televisão, a gente... Então, o que é? Os filhos da gente têm a oportunidade de vivenciar provocações que os afetem, que fazem com que eles desejem saber o que é isso que as pessoas fazem, como no nosso caso, por exemplo. Quando nós fomos para a França, naquele tempo o telefone era uma desgraça, né? Não era... Tinha que primeiro marcar a conferência, telefonar de Paris para o Brasil, não era levantar o ancho ali, não, não, marcava a hora. Aí, quando chegava o momento da fala, era aquela gritaria, porque a gente não via, tu é, quem estava dizendo, né? E computador não existia, não existia nem fax, mano. Então, o que que acontecia? Era a carta, qual era a nossa comunicação? Era via a carta. E para nós, quando chegavam as cartas, era uma festa. E aí, a gente lia, e o Gabriel tinha dois anos, né? Ficou para lá com um ano e meio, e via, chegava a carta, era aquela alegria. E a avó mandava dar recado para ele. E a minha irmã maravilhosa, uma delas, também nos mandava contar todos os detalhes, por exemplo, da Teca, que era a cadelinha, que o meu neto, meu filho, esse pequeno, gostava muito. E, bom, o que que aconteceu? O Gabriel via a gente escrevendo e ele pegava o papel, a gente escrevia à mão. Não tinha máquina, não tinha máquina, não tinha máquina. Então, ele também pegava o papel e ficava fazendo de conta que estava escrevendo e dizendo coisas, né? Vou mandar dizer para a avó isso, mas aquilo, gostei do presente que ela mandou, né? E a gente ouvia o que ele estava dizendo, escrevia e mandava junto com os rabiscos dele para a minha sogra. Aí a minha sogra respondia. Bom, então, vejam bem, a experiência rica desse menino de saber o que é escrita. É uma forma da gente se comunicar à distância. O Gabriel se alfabetizou aos quatro anos. Aos quatro anos, ele lia e escrevia. Tem que ter ido para a escola, tá? Mas o Beto, que era o mais velho, ele escreveu Casa com quatro anos, com Z. E o Beto disse, mãe, olha que guriburro. Escreveu Casa com Z. Só que o burro que com quatro anos estava alfabetizado. Mas eu estou mostrando isso, que o que acontece com as crianças que vivem em famílias cujos pais leem e escrevem. A leitura e a escrita é algo do dia a dia. E os pais constituem modelos de identificação. As crianças querem ser como nós, né? Bom, agora nós temos quase 15 milhões de analfabetos absolutos. O absoluto é daquilo das quatro patas. Não escreve, não conhece letra, não assina o nome, não. E temos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais. Analfabetos funcionais são aqueles que assinam o nome, né? Que conhecem letras, que talvez até identifiquem palavras, mas que são incapazes de conhecer uma ficha e de escrever um texto ou de ler um texto com compreensão. Bom, esses analfabetos têm filhos. Esses filhos não vêm nunca em casa alguém lendo e escrevendo. Esses filhos vão para a escola. O que que é os métodos que até hoje existem, com exceção do que Emília Ferreiro iniciou, e que especialmente o GEMPA é um organizador de uma proposta? Os métodos tradicionais pensam que os alunos chegam na escola para se alfabetizar como o Gabriel. O Gabriel chegou alfabetizado, né? Ou se vocês têm filhos, mas qualquer pessoa que eu converse com o meio universitário, os filhos com cinco anos já estavam quase alfabetizados. Quando foram para a escola, a gente diz que já estavam no que a Emília Ferreiro caracterizou como nível alfabético. Eles sabiam que havia uma vinculação da fala com a escrita. Mas a primeira vinculação que o sujeito, que a criança, não são crianças, adultos também fazem, sobre escrever é achar que escrever é desenhar. E que ler é interpretar imagens. Bom, agora, os filhos dos analfabetos chegam na escola pensando que se escreve com desenho. Nós alfabetizamos uma vez, em Porto Alegre, mil mulheres. Isso foi dentro do governo federal. Duzentas dessas mulheres, adultas, pensavam que se escrevia com desenhos. Bom, não adianta até ser adulto. Ela interpreta que escrita são imagens. Agora, as pessoas que chegam nessa fase, elas não podem fazer o método fônico, que é o mais utilizado. Ou seja, começa-se com A, E, I, O, U. E se diz que o A é de abelha, que o E é de elefante, que o I é de igreja, que o O é de uvo, e que o U é de unha, ou é de uva. Na cartilha Caminho Suave, trocaram uva por unha, porque os nordestinos nunca tinham visto uva. E aí, depois, começam a introduzir as consoantes a partir de algumas palavras que o Ivo viu a uva. Então, todos usam o V. E isso é assim, rapidinho. E eles pensam que, mostrando que o V está tão frequente ali naquela frase, que a criança vai aprender o V. Bom, agora, o que já percorreu uma trajetória como o Gabriel, quando chega lá e vê o Ivo via uva, aquilo serve para ele. Para ele serve. Mas os meus alunos lá no Morro da Cruz não servem de jeito nenhum. Porque aquilo é... Então, essa é uma das razões. A metodologia está equivocada, não se apropria das descobertas científicas sobre as aprendizagens. Mas há um segundo ponto. Há um segundo ponto. É que nós vivemos numa sociedade muito desigual. Muito desigual. racista. Gravista. Nós ainda achamos que é normal que eu tenha uma empregada para cuidar da minha casa, para limpar. Ela tem que limpar a minha e a dela. mas nós achamos isso normal. E eu não limpo. A gente tem como normal que eu possa ter uma babá para ajudar a cuidar das crianças. Essa babá tem filhos. Os dela ficam entregues às moscas. e ela vem cuidar dos filhos da gente. Nós somos... Isso é uma escravatura. Escravatura. E a gente acha isso normal. E, então, os professores chegam na escola com o método equivocado na escola pública de classes populares. Essas crianças não aprendem. E elas reforçam a ideia de que essas pessoas são muito diferentes de nós. Nós nascemos com um DNA com características muito melhores do que aquelas pessoas. E, então, a professora lava as mãos. Eles têm dificuldades de aprendizagem. E não é verdade. Não é verdade. Todos podem aprender. O nosso slogan está escrito na porta da minha garagem isso aqui. Todos podem aprender, mas todos têm dificuldade de aprender. É uma coisa fantástica. E eu escrevi na minha garagem Todos Podem Aprender. E depois chamei o André Vezon. É uma obra de arte, que está ali. Não pensa que foi... Aí o André escreveu Todos têm dificuldade de aprender. Aí eu estou caminhando na rua, eu faço Cooper diariamente e tal, e o rapaz me diz assim, a senhora, a senhora, aquela da casa que tem aquela garagem, que tem na porta da garagem, aquela frase, Todos Podem Aprender, mas não é fácil. Eu acho ótimo. Ele simplificou, em vez de todos têm dificuldade de aprender. Não é fácil. Ou pode aprender se bem ensinados. Se forem mal ensinados, não aprendem. Perfeito. Perfeito. E, professor Esther, nesse contexto de pandemia, como é alfabetizar no ensino remoto? É possível ensinar, alfabetizar uma criança de forma remota? Espasmem, nós alfabetizamos. Claro que com essa nossa proposta. Com essa nossa proposta. E usando o WhatsApp, a maior parte dos alunos de classes populares tem só o telefone, não tem computador, não tem e-mail, mas tem o telefone, tem o WhatsApp. E a gente conseguiu alfabetizar 100% online. Por quê? Mas usando uma metodologia científica, usando realmente, levando o aluno a ser desafiado a pensar sobre o que é escrita. Mas é possível, é possível. E eu estou muito encantada de ver que nesses dois anos, eu fiz, em 2021, eu fiz um conjunto de 27 lives, no dia, terças-feiras, né? E que foi muito interessante, né? Mas, claro, aí eram assuntos variados, enfim. E no ano passado, em 2020, eu fiz essas lives. em 2021, nós fizemos um curso sobre alfabetização no primeiro semestre e no segundo semestre eu coordenei um curso sobre a teoria dos campos conceituais, onde eram 120 pessoas, 120 pessoas, que se conservaram fiéis online durante quatro meses, né? E agora estou aí com o desafio de começar também um curso sobre alfabetização, que vai ser diferente do que até hoje nós fizemos. Por quê? Porque eu me dei conta que a gente se equivocou na forma de ensinar os professores. Alfabetizar a criança, nós não estamos errando. Mas, e alfabetizar alfabetos, pode ser adultos também, mas ensinar os professores a alfabetizar, nós nos equivocamos. E eu estou aqui, ó, desafiada a corrigir isso nesse próximo curso. Professora, estamos nos encaminhando para o final do programa. Nosso tempo é limitado, a conversa está magnífica, a sua experiência, a sua vivência nos encanta. Mas, encerrando, que mensagem a senhora gostaria de deixar para os nossos ouvintes? eu só. Eu acho que a primeira, claro que para mim foi muito intensificada na pandemia, né? Onde morre um amor meu, né? Onde morrem tantas pessoas queridas e tal. que a primeira mensagem que eu digo a quem está vivo, saibas que vais morrer. E que morrer não é uma tragédia, tá? É aquilo que dá sentido a estarmos vivos, tá? e que eu aprendi muito com uma paliativista, médica paliativista, Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, onde escreveu um livro chamado A Morte é o Dia que Vale a Pena Viver. E o segundo livro que se chama Lindas Histórias de Morrer. E aí ela mostra que nós tivemos oportunidade, eu tive oportunidade de pôr em prática isso, tanto quando morreu meu marido como quando morreu este meu namorado. É que o que importa nessa hora é que as pessoas sejam amadas. A gente demonstra a elas que as ama. Então, mais do que tudo, mais do que tudo, e fazendo com que elas vivam os seus últimos momentos não na solidão de uma UTI, mas no calor da sua casa. O meu marido foi velado aqui nessa sala onde eu estou. A funerária nos concedeu que a noite ele faleceu de tardezinha e a noite passou aqui. Então, eu vou ver se eu consigo isso também. e outra coisa, eu gostei de saber de que lá em Guaporé nós estamos fazendo um trabalho lá em Guaporé que teve uma pessoa que preparou um vídeo para passar o dia que ele tivesse morrido, onde ele perguntava fulano, tu estás aí? Comigo estava, né? Eu já conversei com a Rosane Moraes, que é uma estilista, uma artista maravilhosa que faz vestidos, roupas sem costura chamado pele, como é que é? Pele, esqueci o slogan da... Segura. Que ela já fizesse a minha mortália. Mortália com algumas características, né? Bom, mas eu ainda falta 29 anos para morrer, né? muito bem. Eu acho que essa mensagem eu dou para as pessoas para dizer isso, e que quando morrer alguém querido seu, procure ficar com a força que recebeu daquela vida enquanto ela estava viva, e que se alimente dessa força, mesmo que o luto seja inevitável, que nada substitui a presença física, nada substitui, mas que é a nossa sina, não temos outra alternativa. E ao mesmo tempo, a segunda mensagem que eu diria é de que saibam que nós quando ficamos gente, quando deixamos de ser macacos, nós perdemos os instintos, e nós temos que aprender tudo, inclusive a ter fome e a ter sono, por exemplo, por que tantas pessoas são obesas, que não aprenderam a comer, porque tantas pessoas precisam tomar remédio para dormir, que não aprenderam a dormir, então, a segunda mensagem é essa, quem não está aprendendo, aprender é viver, é essencial, quem não está aprendendo já está morto e não sabe. Muito bem, mensagens muito sábias, professora, nós agradecemos muito a participação da educadora Estéa Grossi, o T-Move vai ficando por aqui, eu sou o professor Clayton Hillig e apresentei o programa de hoje juntamente com a pedagoga da coordenadoria de tecnologia educacional, Maria Paraicida Azolim. Professor Estéa, muito obrigada, eu acompanho os seus ensinamentos desde que eu fiz curso normal lá na década de 90, então, realmente, eu estou emocionada e me sentindo assim, privilegiada de estar conversando com a senhora, realmente, assim, a senhora é inspiradora, é emocionante estar nesse momento com essa jovialidade, porque a senhora realmente é uma jovem, então, muito obrigada por esse momento. O nosso programa, ele conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTL Ziane Miller, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Nós estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das seis da tarde, falando sobre os temas emergentes em movimento aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada por sua audiência e até semana que vem, sempre com conversas interessantes. E aí A CIDADE NO BRASIL